Sim, rapaziada, tá rolando uma treta no Twitter, que muitos influenciadores do UCS já se pronunciaram e inclusive o falem. Tá, mas o que aconteceu? Basicamente, a ECIC anunciou uma parceria com a GGBet, mas qual o problema disso? Bom, pra quem não sabe, a ECIC é uma instituição de esporte eletrônico que fiscaliza e verifica a integridade dentro dos jogos, ou seja, ela é basicamente o tribunal. Pra vocês terem noção, foi ela que mediou os bonimentos daquele caso do bug do coach no UCS. Foi ela que baniu os coaches e fez a pena deles dentro do jogo. E é exatamente aí que tá o problema. Como que uma instituição que tem o objetivo de fiscalizar fraudes dentro do esporte eletrônico, vai fazer uma parceria logo com uma casa de apostas, e com o objetivo dos dois juntos combaterem a corrupção dentro do cenário de esporte eletrônico. E eu acho que é por isso que o falem se pronunciou nesse tweet aí que tá na tela. Basicamente ele disse que isso é uma palhaçada e que dá tempo da ECIC conseguir ver isso de outra forma com pessoas diferentes. Acho que dando a entender que as pessoas que tomaram essa decisão fizeram a escolha errada. E aí E aí Obrigado.